Vamos tirar o cinema do quarto de brinquedos. Alô Brasil, alô América do Sul, alô idiotas também, alô topeiras, cineastas frustrados de todo o país. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quem não entendeu até agora não vai entender nunca. Arte moderna, coisa de depravado lixo. É o pior filme que eu já vi na minha vida. Um simples provocador, um gozador, ou então seria uma normal na procura da verdade? Sabe o que eu acho que você é? Mentiroso, megalomaníaco, palhaço. O cinema brasileiro é todo um campo de batalha único. Espeirosão de ideias, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O terceiro mundo vai explodir! Se tiver de sapato, não sobra! Não pode sobrar, não pode sobrar! Tudo tem limite, menos o cinema. Podemos dizer claramente que o cinema brasileiro está tão ruim que só pode melhorar, porque pior é possível. Só de uma mente livre, isto é, sem medo, pode criar alguma coisa. Por que não usarmos a imaginação? Essa é a matéria prima do cinema. O brasileiro não pode, de forma alguma, abdicar da sua grande arma, que é a síntese da sua alma, que é a intuição. Não pode fazer nada, a gente é avacalha. Avacalha e cisco-lhamba! Sou e continuarei sendo um experimentador. Se não entendeu, o problema é seu.